Esse é o piquezinho de Colatina É, putaria toda hora Putaria, putaria toda hora Putaria, é, putaria toda hora Putaria, putaria toda hora De cima da loja nós monitora Nós também pintar cabelo Arnavinha, tudo olha Que que é isso? Preto, nós é preto Exigente, comer melhores clientes Muito ouro no pescoço Nós tem ouro até no Nós tem dinheiro no bolso Nós tem dinheiro na conta Nós tem fuso e o camuflado Nós monta, nós desmonta Nós tem fuso e o camuflado Nós monta, nós desmonta Nós tem fuso e o camuflado Nós monta, nós desmonta A tropa da 12 só tá com a rajada A tropa da 12 só tá com a rajada Rajada, 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 rajada Nos alemão, rajada, 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 rajada Nos alemão, um palmeno do beco, outro palmeno da ponte Eu tô de melhota e eu vou acertar longe Eu tô de melhota e eu vou acertar longe Tudo que tu pensa em fazer, nós vai tão pra sua frente Essa é a tropa da doce, é a gestão inteligente Mesmo o rosto que faz ir, é o mesmo que faz chorar Se puxar o fundamento é muita história pra contar Só não confiança, humildade achando que nós tá rendendo Nós só tá plantando agora pra mais pra frente, tá colhendo E vamos abastecendo os peitos que nós vai dar vacio Breve, breve, tu vai escutar, vitória tá tudo doce Breve, breve, tu vai escutar, vitória tá tudo doce Os cria é bandido e não vaca a ponte Breve, breve, tu vai escutar, vitória tá tudo doce Breve, breve, tu vai escutar, vitória tá tudo doce Magrelo é bandido e não monstro a ponte Ela quer brotar no S.B., mas antes ela quer saber O sinal da doze significa o que? É a união, pode ver que tá lazer SV é a doze, a doze é USB O TV é a doze, a doze é o TV O tu tá cachorro, tá nem bandido, o bandido tá com pau em você Vai desce, vai desce, desce, vai desce, vai desce aí Vai desce, vai desce, desce, vai desce, vai desce aí Vai com a buceta no chão que o magrelo tá de piscina Vai desce, vai desce, desce, vai desce, vai desce aí Vai desce, vai desce, desce, vai desce, vai desce aí Vai bater o chão que o Davi tá de piti Vai bater a bunda no chão que o Nayo tá de piti Vai desce, vai desce, desce, vai desce, vai desce aí Vai desce, vai desce, desce, vai desce, vai desce aí É foder, o soldado perigoso, hoje você vai foder Vamos levar de tudo o outro, é que a putaria rola É novinha sai feliz, a tropa deixa ela ver E olha de PCC, se manda subir tu sobe Se manda desce, tu desce, vai desce, vai desce, vai desce aí Essa buceta no AK-47 É lá do barilho todo, tô até novinha gostosa Esperou é assim a mãe, putaria toda hora De cima da loja nós monitora, nós também pintar cabelo Soar novinha, tudo olha, que que é isso? Preto, nós é preto, exigente, comer melhores clientes Muito ouro no pescoço, nós tem ouro até no... Nós tem dinheiro no bolso, nós tem dinheiro na conta Nós tem fuso e o camuflado, nós monta, nós desmonta Nós tem fuso e o camuflado, nós monta, nós desmonta Nós tem fuso e o camuflado, nós monta, nós desmonta A tropa da 12 só tá com a rajada Rajada, 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 rajada Nos alemão, rajada, 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 rajada Raiada nos alemão, um palmeno do beco, outro palmeno da ponte Eu tô de melhota e eu vou acertar longe Tudo que tu pensa em fazer, nós vai tão pra sua frente Essa é a tropa da doze, é a gestão inteligente Mesmo o outro que faz ir, é o mesmo que faz chorar Se puxar o fundamento é muita história pra contar Só não confiança, humildade achando que nós tá rendendo Nós só tá plantando agora pra mais pra frente, tá colhendo E vamos abastecendo os peitos que nós vai dar vacio Breve, breve tu vai escutar, vitória tá tudo doce Breve, breve tu vai escutar, vitória tá tudo doce Os cria é bandido e não marca a cor Beve, breve tu vai escutar, vitória tá tudo doce Breve, breve tu vai escutar, vitória tá tudo doce Magrelo é bandido e não mostra a cor Magrelo é bandido e não mostra a cor Ela quer brotar no SB, mas antes ela quer saber O sinal da doze significa o que? É união, pode ver que tá lazer USB é a doze, a doze é USB O TV é a doze, a doze é o TV O tu tá cachorro, tá nem bandido, o bandido tá com pau em você Vai desce, vai desce, desce Vai desce, vai desce aí Vai desce, vai desce, desce Vai desce, vai desce aí Vai bater o jota no chão que o Davi tá de piti Vai bater a bunda no chão que o Naion tá de piti Vai desce, vai desce, desce Vai desce, vai desce aí Vai desce, vai desce, desce Vai desce, vai desce aí Vai desce, vai desce